Se embora para o nosso próximo vídeo, nessa nossa sequência de vídeos, 3 formas de ficar rico com day trade, não esqueçam, inscreva-se no canal e compartilhe. Motive-me a estar aqui criando conteúdo para vocês. Vamos lá para a tela. Se embora então, as 3 formas de ficar rico com day trade. E agora? Vamos lá. Primeiro, primeira coisa, desenvolver uma estratégia vencedora, um setup que funcione e seja lucrativo. A chave para o sucesso no day trade é desenvolver uma estratégia vencedora que seja adequada para o seu perfil de risco e estilo de negociação. A estratégia tem que estar perfeitamente ligada ao seu mindset, à sua mente, ao seu modelo de perfil de risco, que é o seu estilo de negociar. Isso pode incluir usar técnicas de análise técnica ou fundamentalista, além de estar sempre atento a notícias econômicas e tendências do mercado, né? Para você não operar perdido também, né? Tem um conhecimentozinho aí de mercado também e de economia. Bem básico, mas precisa. Terceiro ponto aí, importante. Na minha opinião, mais importante que todos os outros, tá? Mais importante que todos os outros. Gerenciamento de risco eficaz. Eficaz. Antes, você sabe a diferença de eficácia e eficiência? Vou rapidinho te explicar o que é eficácia e o que é eficiência. Eficiência, cara, é fazer bem feito. Eficácia é fazer apenas o que tem que ser feito bem feito. Tem muita coisa que você faz lá na eficiência que nem teria necessidade de fazer. É um serviço dobrado. Não tem necessidade de fazer aquilo. Não seja só eficiente. Seja eficaz. Eficiência é fazer bem feito. Muitas vezes, até além do que precisa. Eficácia é fazer bem feito, porém aquilo que realmente tem que ser feito. De forma rápida, sucinta, prática e executar e pronto. Bom, continuando. É importante gerenciar o risco de forma eficaz. Estabelecendo metas de lucro e stop loss. Além de ter o limite de perda diário, semanal e mensal. De novo volta essas três palavrinhas. Diário, semanal e mensal. Limite de perda diário, semanal e mensal. Vou repetir de novo. Tenha limite de perda diário, semanal e mensal dentro daquela sua conta de risco. Conta de margem para risco de trade. É essencial não colocar todo o seu patrimônio em uma única operação e diversificar a sua carteira se você faz outros tipos de operações aí. É importante que você não aposte tudo em um único trade, em um único dia, em uma única semana ou em um único mês. Você não pode fazer isso. Divida lá o seu risco e vai buscando aos poucos extrair resultado. Próximo, terceiro e último aí. Paciência e disciplina. O sucesso no day trade requer paciência e disciplina, pois é importante operar pelas melhores oportunidades de negociação e não ceder a tentação de fazer muitas operações. de novo, presta atenção. Menos é mais. Aqui na bolsa, menos é mais. Um day trade aqui na bolsa, menos é mais. Passa uma, duas, estourando, explodindo, três operações por dia. Se você usa robô, beleza, aí é outro critério. Se você opera manualmente, passar uma, duas, no máximo três operações por dia. Acorda. Menos é mais. Menos é mais. É importante seguir sua estratégia e não deixar as emoções afetarem suas decisões. Não deixa as emoções afetarem suas decisões. Seja técnico, estratégico, seja profissional. Aqui é o seu trabalho. Seja um profissional. Age de forma profissional. Tudo bem? Inscreva-se no canal, curta, compartilhe. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu!